A presente reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio Sr. Ebert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, notificando crédito de recursos financeiros, notificando crédito de recursos em 16 de março de 2018, na conta vinculada ao termo de compromisso 040-2092-15-2013, firmado com a Secretaria de Estado de Transportes e Crédito de Recursos Financeiros, em 30 de março de 2017, na conta vinculada ao termo de compromisso nº 039-49-26-04-2012, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, e em 14 de abril de 2016, para a operação 039-49-26-04, firmado em 19 de outubro de 2012, no âmbito do Programa Saneamento Básico. Oficio Luciano Nunes, presidente da Unali, enfatizando o papel dos legislativos estaduais no que concerne a regulamentação das leis estaduais que concedem isenção de ICMS para a compra de armas, munições e equipamentos de proteção por operadores de segurança, publicado no Diário Legislativo de 14 de abril de 2018. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre a posição sujeita à prestação do plenário. Projeto de Lei nº 1.388-2015. Tramitando em primeiro turno, de autoria, deputado Durval Ângelo, dispõe sobre a proteção o auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. Indago ao relator da matéria, deputado Cássio Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, eu gostaria de pedir prazo regimental para que fosse emitido o parecer dentro dos padrões que nós gostamos de apresentar aqui na comissão. Concedido prazo regimental ao deputado Cássio Soares, relator do projeto supracitado. Projeto de Lei nº 2.111-2015, tramitando em primeiro turno, dispõe sobre a concessão de benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado da outras providências. Doutor, deputado Elismar Prado, na ausência do relator, deputado Ivair Nogueira, torno sem efeito a votação, colocação e pauta deste projeto devido à ausência do relator. No mesmo sentido, o projeto de lei nº 2.954-2015, tramitando em primeiro turno, dispõe sobre a implantação do programa de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde e da outras providências. Devido à ausência do relator, deputado Ivair Nogueira, também retiro de pauta este projeto. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. A palavra, pela ordem, deputado Cássio Soares. Eu gostaria, presidente, de, aproveitando o ensejo da apresentação do projeto de lei do deputado Elismar aqui, em que trata da concessão de benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao turismo, apenas discorreu um pouco sobre a evolução do turismo que nós estamos tendo ali na nossa região sudoeste de Minas, mas, propriamente dito, na cidade de Capitólio, na cidade de São José da Barra, na Serra da Canastra, nos municípios que abrange São Roque de Minas, Pinhuí, Vargem Bonita, São João Batista do Glória. Nós estamos recebendo, de tempos para cá, um número de turistas muito além do que era previsto e adequado. Nós estamos tendo, nas margens da rodovia MG 050, no município de Capitólio, de forma muito especial, um número de ônibus de turistas vindo de todos os cantos do país, em grande número. E um problema que vem sendo acarretado, em detrimento desse grande volume de turistas, que é a falta de fiscalização e condições adequadas da rodovia MG 050. Então, traz uma preocupação muito grande a mim e a todos os usuários da MG 050, e também uma falta de segurança muito grande por parte dos turistas e dos empresários na área de turismo, ali, principalmente na região do Turvo. Então, vem em boa hora esse projeto de lei número 2.111, barra 2015. E eu queria deixar para a próxima reunião nossa um requerimento, repassando ao governo do Estado, uma cobrança das medidas de segurança e eficiência por parte da rodovia MG 050, nesse trecho em que temos muitos turistas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem do deputado Felipe Etchê. Senhor presidente, eu queria aproveitar para dizer que o Detran precisa colocar lá a banca para examinação dos portadores de deficiência na cidade de Uberlândia, para servir toda a região, porque as perícias, as próprias aprovações de cartê, execução do exame, estão sendo feitas aqui em Belo Horizonte. Hoje mesmo nós vimos pessoas se deslocando de lá, portadores de deficiência, tendo que comprar passagem aérea, gastar recursos. O Uberlândia e região tem uma quantidade de carros muito grande. Uberlândia é a segunda cidade do Estado, tem meio milhão de veículos e precisa de que o Detran, já que paga tanto IPVA e tem tanta receita para o Estado, que o Detran estenda esse serviço muito importante aos portadores de deficiência na cidade de Uberlândia. A banca examinadora vá lá com a adaptação, com tudo, e faça o trabalho na cidade de Uberlândia, liberando essas pessoas de vir aqui fazer perícia, tirar a carteira de motorista, comprovar essas coisas. Isso é muito importante, nós estamos cobrando isso das autoridades, já através de requerimento, de ofício, e não temos tido uma resposta de uma ação de montar essa banca para os portadores de deficiência na cidade de Uberlândia, através do Detran. Essa é a minha colocação. Mais uma vez, reitero isso através de outro requerimento que nós vamos fazer nessa comissão e pedimos ao pessoal para que seja feito esse requerimento, pedindo a imediata instalação dessa banca em Uberlândia, dado o volume arrecadatório de IPVA com meio milhão de veículos, dado a importância geográfica de Uberlândia em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, facilitando bastante o acesso às pessoas pelas rodovias, por ônibus, por carro, a cidade, para poder fazer naquela região toda ali o exame, em vez de vir aqui em Belo Horizonte, que é muito mais complicado, oneroso, caro e difícil. Então, fica o requerimento aí, espero que a V. Exª nos ajude a aprovar esse requerimento mais uma vez nessa comissão. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presença agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoque os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.